Vai meu irmão, pega esse avião, você tem razão de correr assim, nesse frio, mas beija meu rio de janeiro, antes que um aventureiro lance em mão. Pede perdão pela omissão, um tanto forçada, mas não diga nada, que me viu chorando, e pros cá pesada, diz que eu vou levando, vê como é que anda aquela vida tua. Vai meu irmão, pega esse avião, você tem razão de correr assim, nesse frio, mas beija meu rio de janeiro, antes que um aventureiro lance em mão. Pede perdão pela omissão, um tanto forçada, mas não diga nada, que me viu chorando, e pros cá pesada, diz que eu vou levando, E vê como é que anda aquela vida tua. E se puder, me manda uma notícia boa. Pede perdão pela omissão, um tanto forçada, mas não diga nada, que me viu chorando, e pros cá pesada, diz que eu vou levando, Pede perdão pela omissão, um tanto forçada, mas não diga nada, que me viu chorando, e pros cá pesada, diz que eu vou levando, Pede perdão pela omissão, um tanto forçada, e pros cá pesada, diz que eu vou levando, Pede perdão pela omissão, um tanto forçada, e pros cá pesada, diz que eu vou levando, Aplausos 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 Aplausos